Olá, boa tarde, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O IBGE divulgou na manhã de hoje os números da inflação, que voltou a ganhar força e registrou alta de 0,28% em novembro. O resultado foi puxado pelo preço dos alimentos e bebidas, que subiram 0,63% no último mês e é a segunda alta seguida desses produtos. Segundo o IBGE, as temperaturas mais altas, o maior volume de chuvas pelo país influenciaram as colheitas. No acumulado em 12 meses, a inflação desacelerou e está em 4,68%, abaixo do teto da meta, que é de 4,75%. O governo prorrogou o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil até março de 2024. A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Até 31 de março de 2024, o consumidor vai poder renegociar as dívidas no programa Desenrola Brasil. O prazo foi prorrogado por meio de uma medida provisória, assinada pelo presidente Lula e publicada na edição do Diário Oficial da União. Antes, o prazo para renegociação de dívidas terminaria no fim deste ano. A intenção de prorrogar o programa já havia sido anunciada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Uma portaria do Ministério da Fazenda publicada nesta terça-feira também alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Com isso, as contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista ou parcelado. Já as contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa. O Desenrola oferece a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, que podem ser pagas à vista ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês. Quem tem dívida entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também pode ser beneficiado, fazendo novos acordos de pagamento diretamente nas instituições financeiras. Até o início deste mês, um balanço do Ministério da Fazenda apontou que o Desenrola possibilitou a renegociação de R$ 29 bilhões em dívidas, sendo que quase 11 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas. E nos destaques internacionais, olha só, a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, termina hoje com a expectativa de não incluir o fim dos combustíveis fósseis no texto final. Países em desenvolvimento, como os da União Europeia, reagiram negativamente ao documento que não prevê a eliminação dessas fontes não renováveis de energia responsáveis pelas emissões dos gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. E o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, está em Washington para a última tentativa de prorrogar a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Congressistas republicanos bloquearam um novo pacote bilionário para fortalecer as tropas ucranianas. Zelensky declarou em coletiva de imprensa que Kiev conta com o apoio americano e que Putin precisa perder. Putin tem que perder, para que todos aqueles que veem a guerra da Rússia contra a Ucrânia como uma aula na chamada Universidade da Agressão recebam a mensagem em alto e bom som. Putin tem que perder. Os Estados Unidos são o principal aliado militar da Ucrânia na guerra contra a Rússia e já destinaram mais de 40 bilhões de dólares ao país de Zelensky. Mas o apoio de Washington está em perigo, depois que o Congresso bloqueou um pacote de 106 bilhões de dólares, mais de 520 bilhões de reais, destinado principalmente a ajudar ucranianos e israelenses. A renovação dos fundos em questão, que podem se esgotar nas próximas semanas, foi bloqueada pelos congressistas conservadores, que condicionavam um pacote de ajuda à aprovação de reformas para diminuir a entrada ilegal de imigrantes na fronteira com o México. Zelensky se reúne com os líderes democrata e republicano do Senado, Chuck Summer e Mitch McConnell, respectivamente, e com o novo presidente da Câmara de Representantes, o também republicano Mike Johnson, para tentar prorrogar a ajuda militar dos Estados Unidos. E falando sobre outro conflito, o Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para negociar mais uma vez um cessar-fogo no conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. É a segunda vez em menos de uma semana que o Conselho tenta chegar a um acordo. O encontro de hoje acontece em meio a novos bombardeios em Gaza. Agora, o exército israelense anunciou que vai criar um corredor na fronteira com Gaza para inspecionar caminhões e agilizar a entrada de ajuda humanitária. Ontem, terroristas do Hamas, que dominam a região, tomaram um caminhão de ajuda humanitária que havia acabado de entrar no território. Israel também diz estar pronto para negociar a libertação de mais reféns. E de volta ao Brasil, um estudo mostrou que a maioria dos jovens brasileiros sonham em entrar na faculdade em 2024. E, diferente do que muitos imaginam, a modalidade presencial ainda é de maior interesse. A quinta edição da pesquisa O que os alunos realmente pensam sobre o ensino superior, realizada pelo Instituto Semesp, Centro de Inteligência Analítica, mostra que 80% dos jovens brasileiros pretendem entrar em uma universidade no ano que vem. Para 40% desses entrevistados, encontrar um emprego na área de atuação é a maior motivação para iniciar uma graduação o quanto antes. 26% deles responderam que buscam por uma mudança de vida. As áreas de atuação mais procuradas são saúde, 28%, negócios, administração e direito, 17%, computação e tecnologia da informação, buscadas por 13% dos entrevistados. No Brasil, os vestibulares já começaram e muita gente espera entrar em uma universidade pública. Só que a grande maioria deve ingressar nas particulares. Porém, muitos dependem do financiamento estudantil para entrar no ensino superior em 2024. Diante disso, outro levantamento, realizado pela plataforma do Pravaler, mostra que mais de 860 mil pessoas buscaram pelo financiamento esse ano. Aumento de 28% em relação ao ano passado. 65% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram não conseguir ingressar na universidade sem algum tipo de auxílio. E 30% ainda vão solicitar bolsa da própria instituição. E tem estudantes que também esperam contar com a nota do Enem para facilitar o ingresso à faculdade. A gente lembra aqui que essa última edição do Exame Nacional do Ensino Médio teve aumento de cerca de 13% no número de inscritos em relação ao ano passado. Essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri